O que está na mira da Receita Federal? Você já sabe? Não? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que já estão na mira da Receita para o ano de 2019. Mas antes disso, roda a vinheta! Meus amigos, a Receita Federal tem um sistema chamado T-REX. Não é dinossauro, é o T-REX, que é um sistema que é alimentado por diversas bases além do SPET, tá certo? Então ele faz diversos cruzamentos e ali ele consegue detectar algumas inconsistências, algumas informações que chamam a atenção. E para o ano de 2019, já está planejado ações fiscais, ações de fiscalização em algumas empresas. E nesse vídeo eu quero compartilhar alguns tópicos que estão na mira da Receita. Vamos lá! Primeiro tópico, falso simples. Como assim, Elza? Tem muitas empresas que a Receita Bruta é omitida ou ainda casos que a empresa está enquadrada como simples, porém a atividade dela não deveria. E esse é um ponto que está na mira da Receita. Um outro ponto que está na mira da Receita. Remuneração sem contabilização. Ou seja, vários pagamentos que ocorrem nas áreas financeiras. Por exemplo, olha, pagamento de condomínio, pagamento de mensalidade escolar e N outros pontos e que não são contabilizados na folha. Esse é mais um ponto. E aí eu falo, verifica com o seu financeiro o que está sendo pago. Aquilo que é pago no financeiro precisa ser informado na folha de pagamento. Mais um ponto? Mais um ponto. Distribuição disfarçada de lucros. Então, esse ponto é importante você envolver a sua contabilidade. Será que tem alguma coisa, alguns valores, algumas coisas que estão sendo distribuídas e que na verdade não é distribuição de lucros? Sim? Não? Acabou, Elza? Não. Quero compartilhar mais algumas com vocês. Utilização de créditos. Meus amigos, muitas vezes em auditorias nós constatamos empresas que estão utilizando, estão compensando créditos, porém, indevidamente. Créditos que não deveriam estar sendo compensados. Créditos que ainda não existe uma decisão judicial. E casos ainda que as pessoas, as empresas estão compensando e não houve nem retificação das GTIPs. Então, isso é muito sério, tá? Mais um ponto que a Receita está analisando. Omissão de elementos na folha. Como assim, Elza? Já ouviu falar no CLT Flex? Já ouviu falar naqueles pagamentos através de empresas de marketing? Isso aqui é o famoso por fora. Então, a Receita já tem análise de comissões, premiações, muitos pagamentos que são feitos fora da folha de pagamento, ou seja, não está havendo tributação, tá? Não está tendo recolhimento, não está sendo pagos direitos trabalhistas, previdenciários. Então, esse é um ponto que está aí na milha da Receita. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês, mas um deles tem em números, é a omissão dos riscos. Omissão dos riscos, ou seja, o ruído. Empresas que têm ruído, que os trabalhadores estão acima, trabalhando acima dos limites, que não pagam uma aposentadoria especial, ou ainda essas informações não estão sendo declaradas de forma correta, lá no LTCAT, no PPRA. Então, isso tem sido muito comum, tá certo? Então, esses pontos é o que a Receita tem aí no seu planejamento para fiscalizar no ano de 2019. Se algum desses pontos que eu falei com vocês, você já viu um vizinho ou uma empresa de outro município, tenho certeza que na sua não acontece isso. Mas se acontecer, é muito importante você já começar a se preparar e organizar para que você não tenha aí uma visita da Receita, tá certo? Gostou? Você achou que esse vídeo agregou valor para você? Então, se ele agregou valor, não esquece. Curte, compartilhe aí com seus amigos. O nosso objetivo é cada vez mais compartilhar informações de valor, agregar conhecimento, ajudar cada vez mais pessoas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!